Música Pois várias entidades estão em campanha permanente pela defesa do aleitamento materno exclusivo ou amamentação exclusiva que é o assunto do programa de hoje e nós estamos conversando com a enfermeira especialista em aleitamento materno, a Valderias Feijá-Koller. Valderias, agora no intervalo tu falaste um monte de coisa, porque nessas campanhas teve uma bem bacana hoje de tarde, o Mamassa hoje de tarde aqui em Porto Alegre. Essa é uma das atividades dessa campanha? Sim, então no Brasil inteiro cada vez estão acontecendo com mais frequência esse tipo de iniciativa. Então já aconteceu, por exemplo, algumas dessas iniciativas em protesto. Em São Paulo, eu acho que acredito que foi o ano passado, que o pessoal disse que é mal entendido, mas enfim, passou para o público que em determinados lugares as mulheres estavam sendo convidadas a amamentar no banheiro sob a alegação de que elas se sentiriam mais à vontade amamentando num lugar retirado. Então as mulheres começaram a fazer mamassa e começaram a chamar de mamassa, mas com esse sentido de protesto mesmo. Tipo, eu tenho orgulho de estar amamentando e eu não me importo amamentar em público e quem não gostar, sinto muito, não olhe, a coisa mais ou menos por aí, né? Então a gente leva meio na brincadeira mesmo essa questão, né? E hoje quantas mulheres estiveram lá? Nós tivemos quatro, sim, foi no Salão Nobre da Prefeitura, com todo o calor e com toda a confusão de Natal e coisa, a gente conseguiu quatro mulheres que levaram seus bebês e a gente tirou fotos, colocou no site da Secretaria da Saúde, foi muito legal, assim, foi muito especial estar com elas lá. Inclusive foi os dobramentos disso, né? Aí nós começamos a conversar sobre a questão de onde deixar um bebê, né? Aí começamos a falar sobre a questão das escolas infantis, que nem todas apoiam a amamentação, e aí até a gente deu a ideia assim, olha, que tal a gente começar a fazer uma coisa assim, colocar no site daquelas que apoiam o aleitamento como uma distinção para ela. Então quando a pessoa que quer amamentar, que quer colocar a sua criança, vai escolher aquela que já está ali, né? Que já está de público. E que imagem mais bonita, né? Agora, para você estar se falando, a gente está mostrando imagens de crianças sendo amamentadas ali, a gente está mostrando fotografias, e é uma mais linda que a outra, né? Quer dizer, não tem... É um momento muito lindo, muito especial, assim, do convívio mãe e filho. Sim. É, inclusive a gente tem defendido que de preferência se coloquem fotos com a mulher inteira, né? Porque acredito que muita gente deve ter visto aquela foto maravilhosa da Gisele, da Gisele Bündchen, que ela fez, colocou no blog dela, assim, né? Porque ela não deve nada para ninguém, né? Ela é poderosa mesmo. Então ela colocou uma foto dela, amamentando a Vivian, né? Que é a menina dela que está com um ano agora, só que ao mesmo tempo que ela está amamentando a Vivian, ela de roupão, tem uma pessoa que está penteando o cabelo, tem outra que está pintando as unhas, e tem outra que está maquiando. E ela ali, ó, poderosa, né? Então, assim, até... Eu não tiro a razão de pessoas que criticam, no sentido assim, ah, mas a mulher não tem obrigação de ser poderosa, assim, que era o que a gente estava falando antes. Na verdade, a Gisele, ela tem um staff, né? Ela tem uma... É da vida dela, é a F. Sim, sim, eu digo, ela tem uma estrutura, né? E ela coloca mesmo no blog, ela só consegue fazer as coisas que ela faz por causa da estrutura de apoio que ela tem, né? Então as mulheres, elas precisam também de apoio, elas precisam de uma família que valorize a amamentação, de uma família que dê esse suporte, que, por exemplo, ajude nas tarefas domésticas, que alcance um alimento para ela, porque a gente sabe, né? A mulher, nos primeiros tempos depois do parto, ela é um momento muito frágil da vida dela, onde ela está muito suscetível, ela está muito sensível às opiniões, aos comentários. Sim, não foi pouca coisa que passou, né? Toda a gestação, o parto, tudo isso foi... Sim, sim. Então as mulheres precisam não estar sozinhas nesse momento. E o que a gente estava conversando também, que as mulheres têm muitas dúvidas, e muitas vezes as pessoas ao redor, com a melhor das intenções, colocam mais dúvidas na mulher, tipo, ai, será que esse neném não está chorando de fome? Será que o teu leite não é fraco? E a gente sabe que isso são... A gente diz que são mitos, mas eu sempre gosto de destacar que para a mulher que está expressando isso, aquilo é uma verdade para ela. Então a gente não pode nunca dizer para uma mulher que não, não é assim, porque ela está falando o que ela está sentindo, e a gente precisa respeitar isso. Não vou tocar mais no microfone. Não, não aconteceu nada. Então assim, o que acontece? As mulheres, elas estão numa cultura que a gente chama de mamadeira. A gente ainda está imerso numa cultura de mamadeira. Tanto que, se a gente vai ver... Ainda feita como uma coisa natural, né? Ah, não deu certo. Como ainda uma alternativa muito forte. Isso, ainda é colocado assim, não, se tu não conseguir amamentar, ou não quiser amamentar, é como se fosse a fórmula infantil, o leite em pó, fosse exatamente a mesma coisa. E a gente sabe que não é, né? O leite materno, ele tem mais de 150 componentes, e ele foi aperfeiçoado por milhões de anos, desde que o ser humano está aqui na Terra. E a fórmula infantil, ela é feita a partir de leite de vaca, não existe praticamente fórmula infantil que não seja produzida a partir do leite de vaca, que é um leite feito para um animal que nasce com 40 quilos e já nasce pastando, né? E o nosso bebê demora quase um ano para caminhar e tudo mais. Exato, completamente diferente. Só assim, já tenho que finalizar, mas quem quer mais informações? Busca como, onde tu falaste a Secretaria da Saúde? Sim, sim. Junto à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, junto à Secretaria Estadual de Saúde, que nós temos o setor da criança e do aleitamento materno, o site, eu indico também o site do Ministério da Saúde, do Unicef, tem um site também muito bom, que é um pediatra do Rio de Janeiro, que é o aleitamento.com, www.aleitamento.com. Então, esses sites, normalmente eles têm possibilidade da gente interagir, da gente deixar perguntas, né? Com outras dúvidas, outras questões. A gente coloca depois os sites na nossa página ali do Facebook. Valderias, muito obrigada pela tua vinda hoje aqui. E até uma próxima. Obrigada a você pela sua companhia. A gente volta amanhã às 7 da noite aqui em Ponta. Até lá. E aí E aí E aí